Padura, pomelado, pimenta e pimentão Doce, bumbum, carbo, cheiro verde agrião Meu cavalo bar, é meu companheiro É ele que sai pra ganhar dinheiro E cavalar, carrega o bar Quando eu grito ar, vendo e me distrai Verde, verdura, lima e limão Cana doce pura e também rapadura Omelado, pimenta e pimentão Doce, bumbum, carbo, cheiro verde agrião Meu cavalo bar, é meu companheiro É ele que sai pra ganhar dinheiro E encarna lá, carrega o bar Quando eu grito ar, vendo e me distrai Quando eu grito ar, vendo e me distrai Quando eu grito ar, vendo e me distrai Jura, jura, jura pelo Senhor Jura pela imagem da Santa Cruz E o redetor pra ter valor A tua jura, jura, jura de coração Para que o dia faça a tarde, meu amor Sem mais pensar na ilusão Aí então, na janela Um beijo puro na catedral do amor Em sonhos meus, um beijo caos Para fugir das aflições do amor Aí então, na janela Um beijo puro na catedral do amor A catedral do amor A catedral do amor Em sonhos meus, um beijo caos E o redetor pra fugir das aflições do amor Jura, jura, jura pelo Senhor Jura pela imagem da Santa Cruz E o redetor pra ter valor na tua jura Jura, jura, jura de coração Para que o dia faça a tarde, meu amor Sem mais pensar na ilusão Aí então, na janela Um beijo puro na catedral do amor Dos sonhos meus, um beijo caos Para fugir das aflições do amor Aí então, na janela Um beijo puro na catedral do amor Dos sonhos meus, um beijo caos Para fugir das aflições do amor Para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria